Música Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói que o bravo retumbante E o sol da liberdade em raios fúgidos Brilhão no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ao pátria amado e do lateral, salve, salve Traz em um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, empalho e do colosso E o teu futuro, és beleza, grandeza Terra adorada Em fronte as vias do Brasil, ó pátria amada Dos filhos, graças e solas, mãe gentil Pátria amada, Brasil Música Música Eitado eternamente em vejo esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao som do novo mundo Do que a terra mais garrida Deus e sonhos, lindos campos, bem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ao pátria amada e rolar cada salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado E diga o verde louro dessa flâmula Faz no futuro e glória no passado Mas segues a justiça, clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem tem ninguém te adora a própria morte Terra adorada Em fronte as vias do Brasil, ó pátria amada Nos filhos, graças e solas, mãe gentil Pátria amada Brasil Bom dia, meus amores Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma atividade, né? Nossa aula de matemática Fazemos a correção E damos continuidade ao nosso assunto Quero agradecer a participação de vocês Enviando as atividades Que tá adorando Que vocês estão participando Muito bem Tô registrando a participação de vocês Vamos começar a nossa correção Então, lá na página 90 e 91 Na página 90 O décimo quesito É pra vocês contar aí Quantos lados tem o quadrado e o triângulo Então, são quatro lados e quatro vértices Então, no quadrado são quatro E no triângulo são três Três lados e três vértices O décimo primeiro Pra que vocês ligassem o trajeto do caminho Que somente tivesse figuras geométricas planas Essas figuras geométricas Paulo vai seguindo Aqui o retângulo Aí vai Vai no percurso Passando pelo retângulo Novamente pelo retângulo Que o brinquedo que ele vai Descobrir Será o cubo, né? Então, não é a bola Não é o trator Não é o carrinho Não é o quebra-cabeça É o cubo, tá? Então, será esse o percurso Vou mostrar aqui pra vocês Esse aqui E vai Descendo Até chegar No cubo Tá bom? E agora Na página 91 Observe As seguintes figuras geométricas Então, que apresentam quatro vértices Vamos lá A primeira A azul É o que? Ela é um retângulo, né? Então, ela tem quatro vértices Então, temos Uma figura Duas Três Quatro Cinco Deixa eu mostrar pra vocês também Pra gente poder contar juntos Ó Um Dois É o retângulo quadrado Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Então, são oito figuras geométricas Que tem o Quatro vértices Certo? A segunda Que tem três vértices Quantas figuras são? Então, três Triângulo, né? Um Dois Três Quatro Então, são quatro figuras que É Tem três vértices E a última Que não tem Né? Que não apresenta vértices Nenhuma Então, aí o círculo, né? São os dois Então, são dois Duas figuras E por último Pra que vocês desenhassem Né? O triângulo Dois retângulos E Um quadrado Achei lindo A figura Que vocês fizeram Viu? Bem bonitinha Na pontualidade Certinha Ficou bem lindo Certo? Então, são essas As nossas correções A última página Era pra que vocês Fizessem a brincadeira, né? Algumas pessoas enviaram A foto Achei lindo Também Cortou Retirou bem direitinho E montou, né? Um ao lado da outra E na sequência correta Muito bem Pronto Então, essa Correção Encerramos nesse livro Né? Que ainda estamos Na terceira unidade Aí agora Para a nossa atividade Da semana Vamos utilizar O caderno De atividades Que é esse livro Fininho Que inicia Nas páginas Vamos Pra terceira unidade Página 26 27 28 Certo? São as questões Dessa semana Então, iniciando As nossas questões Aqui O primeiro quesito Observe as figuras Geométricas Espaciais A seguir Então, tem aí O cubo A esfera O paralelopípedo O cilindro O cone E a pirâmide Escreva o nome De objetos Presente em seu dia a dia Que tem formas Que lembram Então Parecido com a atividade Que nós já fizemos Num livro Mais grosso Então, um cubo Ele parece com o quê? Tem um dado Parecido Um objeto Que parece com um cubo A esfera No caso É para vocês escreverem Nomes de alguns Você escreve dois Dois ou três Certo? Mais de um Ele diz aqui Nomes de objetos No plural Quer dizer que é mais de um Uma esfera É uma bola Por exemplo De vôleibol Um paralelopípedo Uma caixa O cilindro O rolinho de papel higiênico Um cone A casquinha de sorvete Uma pirâmide Um efeito Uma embalagem Certo? Objetos que lembrem As figuras geométricas O segundo quesito Na página 27 De acordo com a legenda Pinte cada objeto A seguir Com a cor correspondente A figura geométrica Espacial Que seu formato Lembra Então ó O amarelo Vocês vão pintar de cubo É o cubo Tá? O cubo No caso Vocês irão usar Com o amarelo Vermelho Cilindro Aí O paralelopípedo Verde A esfera Cinza A pirâmide azul E o cone Marrom Tá? Então essa Primeira imagem Ela é o que? É um cubo Cilindro Esfera Cone Aí você vai pintar Na cor Ela é uma esfera Então você vai pintar Na cor Cinza E assim você vai observando Todas as imagens E vai pintar De acordo com a legenda Terceiro quesito A seguir A sequência É formada por figuras Geométricas espaciais Descubra e escreva A regra dessa sequência E em seguida Complete Desenhando E pintando As figuras Que estão faltando Então você vai continuar A sequência Né? Então temos aí O paralelopípedo O cilindro A pirâmide A esfera Aí depois começa de novo O paralelopípedo O cilindro A pirâmide A esfera Então vai continuar E vai chegar aqui No espaço Que você não tem Então você vai Desenhar Certo? Você vai desenhar A figura Que está faltando E vai continuar A sequência Até chegar no fim Ok? E depois que você desenhar Você vai escrever Lá em cima As figuras espaciais Que você completou Quais foram elas Tá bom? Aí você coloca Na sequência A primeira Que você escreveu Que você desenhou Você escreve lá em cima E assim A segunda A terceira A quarta A quinta A sexta São seis Que vocês precisam Desenhar Certo? Dois quadrados Eu farei dois retângulos Agora Tá bom? Em seguida Eu faço um outro Retângulo tracejado Só que Você tem que imaginar Um pouquinho Como ficariam Essas arestas Aqui Então Pronto Procedo Mesmo modo Aqui com Essas arestas Como eu fiz Com o pulgo Olha que legal A gente já tem O esboço Do paralelopípedo Só resta agora É Deixar mais forte As arestas Deixar mais fortes As arestas Que Vão me dar A sensação De profundidade Começo Com O retângulo Que eu desenhei Inicialmente Ok Eu sigo aqui Aqui E aqui Desço essa aresta De trás E finalizo Com Esta aresta E aí Eu fiz Os bolsos De um Paralelopípedo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto